Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vamos hoje de collab com as minhas amigas youtuber, hoje vamos fazer um crate assim da família Adams. Eu fiquei com a vovó Adams. O link das meninas vai estar aqui na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir os vídeos delas, porque ficou muito legal. Elas são a Ali, a Paula, a Sue, a Nai, a Ká Coelho e eu. Mas peço pra vocês curtirem esse vídeo logo no início, pra não esquecer, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e deixar uma mensagem aí pra mim. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Tá perdendo, hein? Tá perdendo de verdade. Bora lá então. Tchau. 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 Tchau.